Resolvi fazer um jantar especial pra minha mãe e pro meu pai. Primeiro, eu fiz o brownie. Hum, tava uma delícia. Aí depois eu fui colocar os pratos e os porta-copos. Coloquei aí, e tudo agitadinho. Só pra minha mãe e pro meu pai, eu fiquei lá com meus irmãos lá no quarto, esperando isso. Aí eu coloquei os copos, né? Não pode faltar. E aí, depois, eu não posso esquecer de nada. Coloquei os talheres. E coloquei alguns enfeites. Minha bola que solta música. Aí é muito mágica ela, eu adoro. E pra terminar, fiz a entrada, que é pastelzinho. Hum, adoro. E coloquei a toalha assim, o vestido, pra ficar mais chique. E a Lilith também, e fui me chamar meu pai. Aí ele tá preocupado pela escada, mas... Tudo bem. Ele, ele tava nervoso. E aí, eu coloquei ele pra sentar. Ele levou o queijo pra ele. E eu trouxe os pastelzinhos pra ele pegar. Comer, sabe? Hum, tava uma delícia. Eu também comia os pastelzinhos, né? E aí, eu peguei a cadeira pra minha mãe sentar. E o meu pai tava achando ótimo. Depois, eu trouxe o macarrão, que era nosso jantar especial. Com o queijinho. Com o queijinho.